...dessa coisa linda que é a nossa capital João Pessoa, ou cidade bonita da peste, não é não? As pras mais lindas, do litoral norte ao sul, os pontos turísticos sensacionais, cultura através do centro histórico, inclusive eu tava comentando ontem, o pôr do sol mais lindo dessa cidade é no centro histórico, ali no parapeito do Hotel Globo. São muitos lugares pra falarmos, pra gente conhecer, eu passarei o dia inteiro falando aqui de João Pessoa. E em comemoração aos 436 anos, 436 anos a gente fez um VT super lindo, que você vai conferir agora e se apaixonar ainda mais pela nossa cidade. Eita cidade de arrepiar, eu tô falando é da capital João Pessoa, beleza exuberante, cheia de gente encantante, terra de grandes artistas, com festivais, músicas, aqui a gente defende essa cidade, de muito tipo de gente. Uma homenagem da TV Tambaú, aos 436 anos de João Pessoa. Ê, cidade linda da festa, bom demais. Vou falar em coisa linda, coisa linda também.